Bom dia, irmãos e irmãs. Nós temos nesses meses aqui a frente e também numa última pregação tratado exatamente do tema da proclamação da palavra, pregação. E há alguns domingos nós falamos sobre o conteúdo da pregação e concentramos os nossos pensamentos na forma como Cristo pregava ou mais especificamente no conteúdo do que Cristo pregava, o que é que constituía o conteúdo da pregação de Cristo. E quando falamos de pregação, nossas mentes não deveriam estar focadas somente no pastor ou no presbítero ou quem estiver ocupando o púlpito, não é a pregação pública nesse sentido, mas é a proclamação da palavra em qualquer sentido. Nós vemos que Jesus Cristo, ele tinha conteúdo sólido nas suas proclamações, quer essa proclamação fosse feita a multidões, quer ela fosse no sentido de um para um, como foi no caso da mulher samaritana lá em João, capítulo 4, quando ele estava pregando a uma pessoa, proclamando a palavra, o conteúdo ali era um conteúdo rico em doutrina, era um conteúdo que levava exatamente a conclamação, ao arrependimento e a esse tipo de pregação que foi redespertada e redescoberta na reforma do século XVI e por isso que nós estamos concentrando as nossas atenções para que saibamos não somente apreciar e constatar quando a pregação está sendo bíblica, cristocêntrica ou não, mas também para que possamos emular nas nossas interações aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. E dentro desse espírito nós queremos hoje examinar a palavra pregada por Paulo, ainda sobre o conteúdo da pregação, qual era o conteúdo da pregação de Paulo. E faremos isso no texto que selecionei que é Atos capítulo 17, versículos 15 a 34. Por favor acompanhem em suas bíblias a leitura desse trecho da palavra de Deus, Atos capítulo 17, versículos 15 a 34. Paulo pregou em diversas ocasiões, a diversas pessoas, a diversos ajuntamentos, a diversos grupos, mas esse texto aqui é um daqueles textos principais onde temos ele pregando e trazendo um resumo desse rico conteúdo que ele tem em suas mensagens. Atos capítulo 17, versículos 15 a 34. Acompanhem comigo a leitura desse trecho da palavra de Deus para que possamos ser edificados por ele. O versículo 15 começa dizendo, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. O início desse capítulo 17 traz Paulo pregando lá em Tessalônica, passa por Bereia e ele prega essencialmente aos judeus nessa primeira parte do capítulo 17, os judeus, aqueles que se revoltam contra a pregação de Paulo, eles incitam as autoridades, começam a conturbar a situação e os companheiros de Paulo então o levam, o tiram dessa situação de conflito e o levam, trazem até Atenas, cidade de grande importância, não somente no que diz respeito ao conteúdo intelectual gerado nessa cidade, mas também como entreposto comercial, como local onde o esporte era extremamente prezado e os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram ali realizados, uma cidade importantíssima, desde a época que os gregos haviam conquistado o mundo e continuava essa importância agora sob o Império Romano, a cidade de Atenas e é onde nós encontramos Paulo ali sendo levado pelos seus companheiros. O versículo 16 diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A palavra traduzida por revoltava pode se traduzir também como como via e talvez os dois sentidos ou os dois aspectos estivessem presentes. Paulo via estátuas e templos e situações de adoração ali naquela cidade e nenhuma delas é dirigidas obviamente ao Deus verdadeiro que não é adorado por ídolos feitos por mãos humanas, como mais tarde ele viria a dizer. E o seu espírito se revoltava, aquilo é um insulto ao Criador quando ele não é adorado ou se como via também vendo em tristeza o pobre estado espiritual daquele povo. Versículo 17, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem lhe perguntasse o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. E então tomando consigo levaram ao areópago dizendo, puderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Temos então aqui nesses versículos, essa interação e esse contato com filósofos que nos diz o texto eram epicureus e estoicos, duas escolas completamente distintas. Enquanto os epicureus colocavam o prazer como sendo o bem supremo, você vivia para encontrar o prazer, a satisfação, era uma espécie de existencialismo daquela época, comamos e bebamos porque amanhã morreremos esse tipo de ideia de que você tem que aproveitar bem a vida porque o que existe é esse aqui e agora. E os estoicos que diziam que a redenção, a salvação da pessoa ou a finalidade da pessoa era viver a vida mais rudimentar, mais simples possível, para que você através do sofrimento você pudesse alcançar graça. Situações diferentes e divergentes também do ensino da palavra de Deus. Mais escolas importantes dentro do mundo daquela época, filósofos epicureus e estoicos. E então eles se impressionam com as palavras de Paulo, chamam ele de tagarela porque provavelmente ele falava, era bastante loquase e eles viam que a palavra saía fácil daquilo que estava no coração e diz que ele pregava Jesus e a ressurreição, coisas estranhas, diferentes daqueles deuses que eles estavam acostumados a prezar e a adorar. Levam então ao Areópago. O Areópago era uma espécie de tribunal de céu aberto onde causas eram julgadas, onde pessoas importantes se congregavam, onde debates filosóficos se processavam e ficava na colina de Marte, ficava numa das colinas ali de Atenas. Levam ao Areópago dizendo, podemos saber que nova doutrina é essas que ensina? É como se estivessem convidando a Paulo. Paulo, prega para a gente aí qual o conteúdo daquilo que você está pregando. E eles dizem, continua no versículo 20, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. E aí Lucas dá uma explicação no versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Qualquer coisa que fosse novidade atraía a atenção ali dos habitantes de Atenas, uma cidade cosmopolita, um entreposto e todos queriam saber as últimas novidades e aqui Paulo aparece com um novo ensinamento, uma nova doutrina. E então a partir do versículo 22 nós temos o sermão de Paulo. Ouçamos o sermão de Paulo. Então Paulo, levantando-se no meio do areófago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário, santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arca e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em contos tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Aeropagita, uma mulher chamada Dâmaris e, com eles, outros mais. E esse foi o sermão de Paulo e a conclusão que Lucas nos traz aqui em Atos 17. Vamos orar. Ajude-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, e agora a aplicá-la aos nossos dias e às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós examinamos a pregação de Cristo, há alguns domingos, nós vimos que Cristo pregava o caráter de Deus e vimos isso naquela interação dele com o jovem rico. Cristo pregava a lei de Deus, Cristo pregava o arrependimento e Cristo pregava a fé no Filho de Deus, nele próprio. E a conclusão que Cristo teve naquela interação com os discípulos, porque os discípulos testemunharam aquele diálogo com o jovem rico, é de que a salvação é um milagre realizado pelo Deus soberano em vidas que são tocadas milagrosamente pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, quando nós examinamos a pregação de Paulo, pregando aqui aos filósofos em Atenas, será que a pregação de Paulo difere da de Cristo? Recentemente, um antigo expoente do evangelicalismo brasileiro, que ainda tem um grande número de seguidores, ele disse assim que Paulo, Paulo não compreendeu muito bem a mensagem de Cristo, que Paulo era um legalista, enquanto que a pregação e a mensagem de Cristo transpirava graça e amor. Mas Paulo não, ele era um legalista e por isso que as aplicações de Paulo não são bem aquelas que Cristo pregava. Mas será que é isso que encontramos na palavra de Deus? Será que temos divergência entre Paulo e Cristo? Ou será que apenas existe uma falta de visão da verdadeira mensagem de Cristo e que há uma coerência extrema, não somente entre Paulo e Cristo, mas em toda a palavra de Deus, porque é um único Espírito que a inspirou e que motivou aqueles que escreveram a palavra de Deus e aqueles que proclamaram na soberania que Deus tem sobre toda a história. Às vezes, é apenas falta de consideração para com a integridade da palavra de Deus que leva pessoas a fazerem essas conclusões apressadas e erradas. Vamos tentar analisar esse sermão de Paulo aqui. A primeira coisa que nós vemos é que Paulo pregava o caráter de Deus. Da mesma maneira como Jesus Cristo pregou o caráter de Deus lá na sua interação com o jovem rico, aqui Paulo pregava o caráter de Deus. E é interessante porque no texto que nós lemos, Paulo é chamado para falar de Cristo e da ressurreição. Mas Paulo faz todo um preâmbulo, primeiro procurando um ponto de contato, fazendo referência ao Deus desconhecido, uma estátua que estava lá colocada, ao Deus desconhecido, e Paulo diz, Esse daí, precisamente, que vocês admitem que não conhecem, escreveram lá, Deus desconhecido, é esse que eu estou pregando. E Paulo sente a necessidade, e essa é a necessidade da pregação, e principalmente numa era pagã como nós vivemos, onde as pessoas vivem, se comportam, andam, caminham, como se Deus não existisse, de que a pessoa de Deus seja pregada, o caráter de Deus seja pregado. Paulo pregava o caráter de Deus. E ele não começou falando de Cristo, será que Paulo está desmerecendo, desconhecendo a importância de Cristo? Não, mas ele está convergindo o pensamento ao ponto onde as pessoas estavam preparadas e prontas para ouvir falar de Cristo Jesus. A proclamação do Evangelho, a pregação, e a pregação também redespertada na reforma do século XVI, ela é teocêntrica, ela é centrada na palavra de Deus, ela é cristocêntrica, centrada em Cristo Jesus, mas de uma forma que ela conduz à apresentação do único nome no qual há salvação. Paulo prega aqui aos pagãos daquela época. Aquelas pessoas que não tinham o mínimo temor de Deus. Ele é chamado a falar de Cristo, mas vê essa necessidade de começar com a exposição da pessoa de Deus da mesma forma como o próprio Cristo fez quando pregava. E pregando o caráter de Deus, Paulo começa traçando uma verdade fundamental. Deus é criador. Verdade teológica fundamental. No versículo 24, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Deus é o criador desse mundo nosso, do universo. A palavra de Deus é história fiel quando ela retrata a criação da parte de Deus. A palavra de Deus é fiel quando em João, capítulo 1, versículo 1, ela entrelaça Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade, na criação também. É uma obra da trindade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. desde o princípio, e por ele todas as coisas foram criadas e subsistem. Essa verdade de que Deus é o Criador, ela vem se esvaindo, enquanto o homem, a humanidade, na sua ânsia por uma autonomia, independência, para se descolar dessa verdade que incomoda, porque está retratada, como diz o Salmo 19, em todo o universo. Os céus manifestam a glória de Deus, mas as pessoas tentam fugir dessa verdade. E então teorias são colocadas para explicar um universo que veio espontaneamente à existência. As pessoas foram espontaneamente evoluindo a partir de primatas, ou de formas inferiores de vidas. Formula-se uma teoria da evolução para tentar suprir, ou se contrapor a uma verdade que diz que não, Deus é o Criador, e a Palavra de Deus é a história, e o que nós temos ali em Gênesis é a história. Tristemente, muitos dentro da igreja evangélica acham que podem compatibilizar a fé com a teoria da evolução. É impossível. Temos que reconhecer que a teoria da evolução é apenas isso, é uma teoria formulada por alguns que não querem aceitar a verdade de que Deus é o Criador. Teoria, inclusive, que vem sendo contestada, principalmente nas últimas décadas, até por aqueles que não acreditam em Deus, mas que encontram e têm encontrado diversas falhas nessa formulação dessa teoria. Mas a Palavra de Deus está cheia dessa verdade de que Deus é o Criador, e de que Deus é o Criador da humanidade, do ser humano, na pessoa de Adão, exatamente como está lá registrado em Gênesis. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, diz assim, Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Notem, Paulo lá aos Coríntios está falando da pessoa de Cristo e fala da pessoa de Adão. Cristo é um personagem histórico, ele realmente veio, existiu. Os registros da Palavra de Deus são confiáveis e ele é chamado do segundo Adão. Como é que nós podemos descartar a historicidade de Adão? É impossível. E em outros trechos da Palavra de Deus, como Romanos, capítulo 5, versículos 12, em diante, onde Paulo diz assim, Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo trata Adão como um personagem histórico, que caiu, caiu em pecado, e em função do seu pecado, toda a humanidade jaz em pecado. Um homem criado por Deus, Deus criador. Eu já ouvi um evangélico em determinada ocasião, falando dos primórdios da humanidade, e tentando defender a teoria da evolução, dizendo, não, Adão, na realidade, é um personagem místico ou mitológico, e ele foi a primeira pessoa inteligente. E a partir daí, a raça humana, ela é o que é. Então, vejam que forma estranha e inversa de ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que Adão foi feito sem pecado, e caiu em pecado. Enquanto que essa tentativa de compatibilização mostra o homem como sendo um animal bruto, embrutecido, e repentinamente ele acende a inteligência, é a queda ao reverso. A palavra de Deus substancia de que Deus é o Criador, e Paulo começa a sua pregação em cima desse fato. Ele prega o caráter de Deus, ele prega esse Deus que é Deus Criador, e ele dá continuidade, dizendo que esse Deus Criador é um Deus Santo. Nos versículos 24 e 25, ele diz, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não é um Deus que é capturado numa estátua qualquer, que pode fazer parte de um ídolo e colocado num oratório, ou num grandioso tempo, ou mesmo diversas estátuas a diversos deuses, onde a ignorância espiritual é revelada, até porque havia uma estátua colocada ao Deus desconhecido, para que não faltasse nenhum. Realmente eles desconheciam a Deus, eles ignoravam as evidências da criação desse Deus que é Criador, pisavam nessa criação, usufruíam dessa criação, mas não tinham a percepção de que Deus é o Deus Criador, é um Deus Santo, é um Deus que está acima. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essa santidade que é expressa lá em Isaías, capítulo 6, versículos 2 a 3, quando o profeta entra ali no templo e os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voava e clamava uns para os outros, dizendo isso quando Isaías viu a glória de Deus, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É esse Deus que integrava a pregação de Paulo, mas não somente integrava, ela era a base da sua exposição. A percepção desse Deus tem que ser proclamada para que ela possa ser compreendida e para que venha a impactar aqueles que ouviam. Irmãos e irmãs, nós vivemos numa era pagã, mas muito da pregação que nós ouvimos negligencia a pregação da pessoa e do caráter de Deus. São pregações centralizadas nas pessoas, nos homens, e não na pessoa de Deus. Paulo pregava o caráter de Deus, é a primeira coisa que nós notamos nessa pregação. Paulo pregava a soberania de Deus, é a segunda coisa que nós vemos na sua pregação. Esse Deus que criou, esse Deus que é santo, é um Deus soberano. E isso está nos versículos 24 a 26 do texto que nós lemos. Veja, nos versículos 24 diz que Deus é Senhor do céu e da terra. No versículo 25, que Deus não é servido por homens, nem é servido por mãos humanas, diz o verso, como se de alguma coisa precisasse. As ideias que as pessoas têm da divindade, de Deus, em quem elas colocam a fé, são as mais estranhas possíveis, e colocam e transformam Deus em alguma coisa dependente daquilo que nós possamos fazer por aquele Deus minúsculo, ou por aquela entidade divina. Não, o Deus soberano do universo, o Deus criador, o Deus que é santo, que é transcendente, Ele não é feito por homens, não é servido por mãos humanas, Ele não precisa de nenhuma coisa. Alguns dizem, Deus criou a humanidade porque Ele precisava de alguém para se relacionar, também é uma ideia errada. Deus se relacionava e se relaciona muito bem na trindade. Ele criou em seus propósitos insondáveis para a manifestação da sua glória. Nós somos feituras sua para a manifestação da glória dEle. Mas não porque Ele tivesse necessidade de nos criar. Não venhamos colocar necessidade na pessoa de Deus, que é autossuficiente, que é soberano. E esse Deus, o versículo 25 nos diz, é a fonte de toda a vida. O versículo 25 diz, dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Nós vivemos porque Deus sustenta a nossa existência. A nossa vida é como um vapor, é frágil, diz as Escrituras. Mas Deus nos sustenta, o ar que respiramos, os alimentos que temos, as coisas que possuímos, tudo isso vem de Deus. E é esse Deus que está sendo pregado ali, àqueles filósofos, é esse Deus que deve ser pregado, proclamado por cada um de nós. É esse Deus que deve integrar a nossa proclamação, a nossa pregação. A sua soberania, ela não tem limites. Alguns dizem, não, Deus é soberano até certo ponto, mas dali para frente depende do homem. Paulo diz, Deus é tão soberano que Ele determina os tempos e os lugares. O versículo 26 diz, Havendo fixado os tempos. Quando os evangelistas escrevem a vida e a vinda de Cristo e as coisas que aconteceram, eles se preocupam sempre em colocar que os passos de Cristo, eles seguiram aquilo que havia sido determinado. Até a sua rejeição havia sido determinada. Até a sua morte havia sido determinada. E sem essa morte não haveria salvação, porque somente Ele podia pagar pelos pecados do seu povo. A sua ressurreição estava determinada, porque é na ressurreição que a morte é a vencida, e que a vida eterna é então outorgada a todos aqueles que creem. Mas temos que ter cuidado, porque nos nossos dias nós ouvimos muito sobre um Deus que é subserviente. Um Deus que está à mercê das pessoas. Um Deus ao qual se determinam tantas coisas. Eu determino, eu faço, eu digo. As pessoas fogem da soberania de Deus, fogem dessa doutrina, enquanto que a autonomia humana é exaltada. Não na pregação de Paulo, não na pregação de Cristo. Esse Deus, Ele é infinitamente soberano, Ele rege os nossos destinos. E de uma forma maravilhosa que nós não entendemos, nós somos chamados de cooperadores dEle. É Ele que realiza, através de nós, os seus propósitos, as suas maravilhas. E nós somos responsáveis por nossas ações, cada passo de nossas ações. Esse é o mistério da providência de Deus, é o mistério da soberania de Deus. Mas não é diminuindo a soberania de Deus que nós entendemos esse mistério. Muito mais devemos aceitar e proclamar como Paulo o faz. Terceira coisa que vemos aqui no sermão de Paulo, é que Paulo pregava o retorno a Deus, a esse Deus. Pregava o arrependimento. Como Cristo pregou o arrependimento, Paulo prega o arrependimento. E essa busca a Deus, nós sabemos pelas Escrituras, que nós buscamos a Ele porque Ele nos buscou primeiro. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa vem de Deus, veio de Deus. Deus nos procura, e por isso nós procuramos a Deus. João 4,23, a hora é, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus faz valer a sua palavra. Hebreus 11,6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador, recompensador, Ele faz cumprir a sua palavra, Ele salva aqueles que estão sendo atraídos por Ele e vêm e convergem na sua pessoa e se apropriam dessa oferta de salvação que faz sentido em suas vidas exatamente porque o Espírito Santo está abrindo os olhos seus para verificarem que Deus é tudo e nós não somos nada, nós dependemos dEle. Esse buscar a Deus motivado pelo Espírito é o que nós chamamos o processo de conversão. Nós cremos nEle porque Ele vai e se revela a nós, toca o nosso coração, mostra quem nós somos. Não há nenhuma outra forma de salvação, de redenção, a não ser através da pessoa de Cristo e é Deus, Espírito Santo, que toca os nossos corações. Nos versículos 27 e 28 do seu sermão aqui, da sua palavra, Paulo diz assim, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus permeia todas as coisas, Deus não está longe, não está distanciado, o maior dos pecadores, Deus está perto, está ali, a palavra de Deus está sendo proclamada a Ele. O povo de Deus, os seus servos, às vezes, acham que Deus está distanciado numa tribulação, num momento de angústia, porque está retardando, sendo retardada a resposta à oração, Paulo está dizendo que Deus não está longe de cada um de nós. E aí ele diz, é impossível que Ele esteja longe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E é interessante, sabem que isso daqui é uma citação que Paulo faz de um escritor, um poeta grego, Epimenides, que aplicou essa expressão, nele vivemos, nos movemos e existimos, aplicou genericamente a divindade, sem a percepção de que essa era uma verdade. Paulo vai, pega, captura essa verdade e diz, isso aqui é a expressão de quem o Deus verdadeiro é, a fonte da nossa vida, da nossa existência, do nosso mover, do nosso caminhar. E aí ele cita um outro escritor também, poeta Aratus, na sequência diz, porque dele também somos geração. Volta a questão de que foi ele que nos criou, foi ele que nos gerou, e em função de termos sido gerados, criados por ele, a vida, a sustentação dessa vida provém de Deus. essas citações de Paulo revelam aquilo que os teólogos chamam de graça comum, onde a verdade é possibilitada, muitas vezes há pessoas descrentes que não têm o conhecimento de Deus, ou mínimo apreço pelas coisas de Deus, mas conseguem às vezes dizer certas verdades, certas posições que são verdadeiras, e Paulo não tem nenhuma restrição em se apropriar de algumas dessas, colocando-a dentro do contexto correto, do contexto apropriado. Ah, mas Paulo pregava o retorno a Deus, essa busca a Deus, não é apenas uma busca por curiosidade, como estava acontecendo com aqueles filósofos, não, é uma busca que tem que levar ao arrependimento. Paulo avisa aqui contra idolatria, no versículo 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, não adianta o ídolo por mais preciosos que sejam os metais que compõem esse ídolo, de nada adianta. E então ele avisava sobre o iminente julgamento aqui nos versículos 30 e no início do versículo 31. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de jogar o mundo com justiça. Aqui está Paulo num tribunal de justiça dizendo, isso aqui é um tribunal humano, mas há um tribunal divino e todos serão julgados com justiça e nesse tribunal se formos atrás da nossa auto-justiça, todos seremos condenados, somente a justiça divina, aquela que vem até nós através do único justo, Cristo Jesus, é que pode nos levar não à condenação, mas à salvação. Por isso, Deus comanda, Deus não está suplicando, não, Ele está comandando e Paulo como pregador fiel, Ele está levando esse comando à frente a todos, em todos os lugares que se arrependam. Em nossos dias, o propósito da pregação parece ser o de fazer as pessoas se sentirem bem, às vezes até de confortá-las em seus próprios caminhos, às vezes até conclamando a que se agreguem ao povo de Deus, mas não mudem muito a sua forma de agir, mesmo que seja pecaminosa, vemos isso com muita intensidade, dentro de personagens da mídia televisiva ou outras. Não, Deus comanda a todos, em todos os lugares que se arrependam. Não podemos confortar as pessoas em seus próprios caminhos, mas sacudi-las como Jesus fez com a mulher samaritana, como Paulo está fazendo. E não ter palavras em abundância como ouvimos nos dias de hoje sobre prosperidade, mas pouca coisa sobre arrependimento e sobre caminhar cristão. E por último, no quarto lugar, Paulo chega a Cristo. Afinal, ele foi ali chamado para falar de Cristo. E ele vai falar de Cristo, ele fala de Cristo. Mas ele tinha que preparar os corações ali as mentes para a mensagem sobre o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente veio, encarnou, viveu, foi semelhante a nós em tudo, porém sem pecado, e padeceu na cruz pelos pecados do seu povo, e venceu a morte ressurgindo ao terceiro dia, no versículo 31, B, no final do versículo 31, ele diz que esse julgamento ocorrerá por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí ele prega a Cristo Jesus. No final do sermão. Jesus é o único nome no qual a salvação. Mas como apresentar esse Jesus sem que haja uma conscientização de quem é Deus, Criador, soberano? De que o pecado é uma realidade que demanda arrependimento? Como compelir as pessoas a Cristo se o nome de Cristo é algo vago e que não está dentro desse contexto aqui do Deus, Criador, soberano do universo? Paulo pregava a Cristo, levava os pecadores a ele, mas ele pregava todo o conselho de Deus. Os reformadores resgataram também esse conceito da pregação bíblica e nós temos que fazer isso nas nossas vidas, nas nossas palavras, nos nossos dias. Versículos 32 e 34 concluem esse sermão de Paulo aqui. Diz que Paulo se retirou porque alguns começaram a ridicularizar. Diz assim, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. As mesmas atitudes que permanecem através dos séculos, quando Cristo é pregado, quando se fala de Deus, quando se prega fielmente a palavra de Deus. Uns ridicularizam e outros dizem depois, outros protelam. Está tudo muito bom, acho tudo isso muito bom, mas não vou me incomodar com essas coisas. Ambas atitudes são mortais para a alma, mas são as mesmas atitudes que nós encontramos repetidamente através dos séculos. Paulo cumpriu sua missão, declarou a verdade e o texto diz que a essa altura Paulo se retirou no meio deles. E aí a gente poderia parar e dizer a pregação foi um fracasso então? Não, ela não foi um fracasso, mesmo se não houvesse um fruto, a exposição fiel existiu e é isso que nós somos, declaradores das verdades de Deus. O trabalho do Espírito Santo, os frutos vêm pela ação do Espírito Santo. Deus não nos chama a convencer pela força, mas a declarar fielmente as suas verdades. Mas houve frutos, Deus tem os seus. O texto diz que houve, porém, alguns homens e se agregaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Aeropagita, alguém que operava naquele tribunal ali, e uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Não sabemos quantos, mas é a palavra que nós temos nas escrituras, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. e a questão para nós é, nós estamos pregando, proclamando a palavra como Paulo pregava, nós estamos apresentando a Jesus como Paulo apresentava, que nós possamos nos conscientizar da importância da pregação, da proclamação e considerar isso tarefa nossa também mais uma tarefa que tem que ser realizada com fidelidade de acordo com os exemplos e ensinamentos que nós temos nas escrituras. Vamos orar? Ajuda-nos Senhor como pessoas a sermos fiéis proclamadores das tuas verdades. Temos passagens tão preciosas na tua palavra que exemplificam o que tu queres de nós. Te agradecemos porque estamos em uma igreja que procura proclamar fielmente as tuas verdades, todo o conselho de Deus e não tem como sua preocupação principal aquelas coisas agradáveis que as pessoas gostam de ouvir mas verdades às vezes duras que ferem mais também o evangelho que redime. Te agradecemos pela graça infinita de Deus que derrama sobre nós pecadores a palavra de salvação às boas novas do evangelho pelo Espírito Santo que toca nos nossos corações e faz com que nós entendamos o que está aqui escrito para o nosso proveito e te agradecemos porque é o próprio Cristo que diz que ele está conosco todos os dias na medida em que com fidelidade nós vamos avante proclamando a tua palavra perdoa o nosso pecado a nossa negligência para contigo e ilumina nos e guia os nossos passos em nome de Jesus amém amém